Oi, oi meu povo! Agora nós vamos ter alguns vlogs, eu já fiz há algum tempo, depois eu parei vlogs e contando a minha rotina, contando o que eu faço, o dia a dia de rotinas de artesanato, de advogada, de pastora, pregações na igreja, né, que eu sou dirigente de uma igreja aqui em Belém do Pará. Então eu quero compartilhar tudo com vocês, esse vai ser o nosso primeiro daily vlog. Hoje eu fiz vários devocionais, vários planos, agendas, cadernetas e eu quero compartilhar com vocês o passo a passo do que eu fiz e amanhã eu vou para o culto e vou mostrar para vocês também o culto, um pedacinho do culto, das pregações, para vocês verem como é que é uma rotina de uma pessoa como eu, abençoada e atarefada. Então, meu primeiro pedido dessa série, né, que eu estou fazendo é uma agenda escolar do Harry Potter. Gente, ficou tão lindo, eu fiquei tão apaixonada de fazer, é por uma grande amiga minha e eu amei esse arquivo, amei fazer. É a primeira agenda escolar que eu faço e eu achei muito lindo, muito lindo mesmo. Montei, né, ela, olha, ela tem aqui a capinha com bolso, os adesivos que eu fiz, era, penei para fazer esse adesivo, toda hora dava defeito, fiz marca página também. Depois eu já fui fazer um devocional, esses devocionais eu uso muito, eu faço muito, eu vendo bastante aqui naquele, né, e aí é um processo de criação que eu amo ficar sentadinha aqui fazendo isso e amo ficar gravando aqui para vocês também porque é muito legal fazer isso. E enquanto eu faço isso, eu fico ouvindo louvores, eu fico, né, orando. É muito bom trabalhar com isso que você relaxa, né. E para quem não sabe, nosso TikTok é personalizado de luxo com amor. Eu tenho um TikTok que eu gravo, eu compartilho coisas assim que são mais rápidas, né, do que o YouTube dispensa muito a edição. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente embalando os pedidos, né, esse pedido aqui foi para uma amiga minha também e ele vai assim com todo esse capricho. Eu fiz esse papel de embrulho, né, na minha impressora, peguei um arquivo e fiz e achei tão fofo, tão lindo. Esse processo de embalagem para mim é relaxante, é muito relaxante. Então, se você quiser acompanhar, segue a gente lá no nosso TikTok. Uma florzinha. Aí quando eu boto na sacola, eu ainda jogo o cheiro. Quando ele fala assim, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho que pagar o que eu estou pagando. Mas, Senhor, se puderes, não é em frente de mim quando entrares no Teu reino. Aleluia. Aquele ladrão, ele reconhece que o nosso Senhor Jesus era rei. Porque colocaram uma placa sobre a cabeça dele, rei dos judeus, mas aquela placa era uma ironia. Ele foi intitulado rei dos judeus pelos romanos, de forma irônica. Mas aquele ladrão ao qual ninguém dava nada, foi aquele que reconheceu, aleluia, que o nosso Senhor Jesus era rei. Lembra-se de mim quando entrares no Teu reino. Aleluia. E eu resolvi fazer também esses cadernos de broxuras, devocional, meu jejum, dízimo. São cadernos que vão auxiliar, né? A gente cuida da nossa vida ministerial, tem devocional. Anotações de culto, quando você está na pregação, você anota. Muito bom. E por fim, o meu momento mais esperado do dia, que é quando eu sento para fazer o meu devocional. Eu escolho alguns grupos de devocionais que a gente vem acompanhando. No momento, eu estou fazendo o devocional forte. E esse devocional falou muito comigo, né? Porque o nosso inimigo, ele fica ao nosso redor como um leão. Mas nós sabemos que existe apenas um leão. Até isso ele quer imitar o nosso Deus. Porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E assim eu fiz esse devocional maravilhoso. E se você também quiser acompanhar o nosso devocional, você pode acessar o nosso Instagram, em que eu compartilho também o devocional por lá pelo Instagram. Né? E assim eu fiz esse devocional.